What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre frases que você só vai entender se for brasileiro. Bom, claro que só vai entender se for brasileiro porque sou em português, mas assim, vários países falam português, mas falar português não é suficiente pra entender essas frases. Você tem que ter um pouco de brasilidade, e ainda tô aprendendo minha brasilidade pra entender e usar essas frases. Eu falo a mesma coisa com inglês, você tem que ter o entendimento da cabeça do povo, de qualquer país, da cultura, da história, do senso de humor. Isso que eu ensino na minha plataforma, especificamente nos meus cursos que eu tenho no Keep Up, que não apenas é inglês, mas realmente entender a cabeça de quem vive e convive nos Estados Unidos. O link tá embaixo pra quem quer aprender inglês. Eu super recomendo, você não vai arrepender. É, essa frase eu gostei de falar, não vai arrepender. Nossa, é difícil falar essa frase, mas eu acertei. Acertei na mosca, outra frase, acertei na mosca, não entendi, nem tava na lista das frases que eu tinha. Mas, Keep Up pra quem quer aprender inglês. Primeiro, ontem eu tava na cinema, e eles falam, a gente não trabalha com isso. Bom, era pipoca com manteiga. Pipoca com manteiga. Como você não trabalha com isso na cinema? Mas mesmo assim, preciso traduzir, we don't work with this. Não, não é uma coisa que a gente ia falar, não faz muito sentido. A gente não trabalha com isso. Bom, a gente não faz isso simplesmente, a gente não tem isso. We don't have popcorn with butter. Que não faria muito sentido não ter pipoca com manteiga. Não sei, essa, no Shopping Burbon é o cinema fitness que não tem manteiga, mas tudo bem. Tem, mas acabou também, uma frase que eu meio não entendo. Seria uma, tipo, we have that, but we're out of stock. A gente só ia falar we're out of stock, talvez, mas tudo bem. Não tem problema. Vou ver te aviso, também é importante saber que isso quer dizer que não vai te avisar de jeito nenhum. Vou ver te aviso, você aprende com o tempo, que provavelmente não vai avisar. É um jeito de escapar de um assunto, tá bom? Então, fome de comida, fome de comida, isso que eu aprendi e falei, bom, tá bem? Eu só tenho fome de comida, que outra opção tem? Eu vou comer, tipo, coisa que não é comida? Não. Mas comida, pra brasileiro, é comida de verdade. É arroz, feijão, vinagrete, farofa, carne, realmente uma refeição completa. Que vocês têm uma diferença entre comida e lanche. Lanche seria um sanduíche. Sanduíche pra vocês não é comida. Um pizza não é comida. Isso é um lanche. O salgado é lanche. Então, vocês têm uma diferença entre comida e lanche. Também vocês têm diferença em português com carne e frango. Pra gente, meat é meat. Carne é carne. Tipo, frango encaixa no carne, quando a gente fala. A gente pode falar red meat, que seria bife. E frango, que seria white meat. Mas, realmente, vocês têm uma diferença. Essa, até agora, não sei como usar. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Isso é uma forma de falar que você mudou, não sei se melhor pra pior. Mas, realmente, não entendi. Acho que, ah, quem te viu, quem te vê, hein. Eu só sei como imitar, como papagaiar. Mas, eu não sei o que quer dizer. Quem te viu, quem te vê. Ah, quem te viu, quem te vê. Mas, tudo bem. Hoje, o estol tá quente. Oh, nossa, hoje o estol tá quente. Eu acho que o sol não muda, né. Não sou astrocientífico, não sei quem é, astro, astro, qual sei a palavra em inglês. Nem sei, tipo, alguém que estuda o sistema solar ou o sol. O solagista, não sei exatamente. Mas, o sol deve ter o mesmo grau todos os dias, que muda a diferença da terra, né. Mas, tudo bem. Hoje, o estol tá quente. Hoje, o estol tá quente. Ó, isso que eu achei interessante, eles falam, eles estão quase, eles estão casados. Mas, não estão casados, eles não foram pra, 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 ó, cartório. Muitas vezes, quando a pessoa tá morando juntos, eles falam, ah, eles estão casados. Mas, e eu casa mesmo, não tinha. Não, mas eles estão morando juntos, eles estão quase casados. A gente nunca ia falar, nas Estados Unidos, se uma pessoa, a pessoa é casado, se eles não tinham casamento. A gente fala, they're living together, they live together. Mas, a gente não ia falar, eles são casados. Isso já tem que passar por, uma igreja, um cartório, não sei. A gente não tem muito cartório, que, em inglês, é notary. A gente não tem muito isso. Massa. Tem, mas acabou. Não tem, mas não é muito comum usar. A gente usa pra poucas coisas. Aqui, vocês usam pra muita coisa. O cartório. Uma coisa, algumas vezes, meus amigos, eu acho que, especialmente as mais galinhas, que já fica com, já está na pista, né, um tempo, e curtindo. Eles falam, eu vou, ah, Tim, daqui um pouco eu vou namorar. Como ele já planejou esse tapa de namorar. Eu acho que, nos Estados Unidos, a gente, tipo, a gente não plana os namoros tanto. Geralmente, é uma coisa que as pessoas se conhecem. E se eles ficam algumas, algumas semanas, talvez um mês juntos, quase vai começar um namoro, né? Dependendo da situação, dependendo de quanto eles são fixos, exclusivos, é geralmente a palavra que a gente usa. Talvez uma pessoa vai falar, are we exclusive? A gente não é exclusivo. Mas eu já vi algumas pessoas que eles sabem que essa relação está indo em uma direção que... O Tim, daqui um pouco eu vou namorar. Tipo, eles já sabem que eles vão largar os outros contatos. Isso é uma coisa que eu vi aqui. Não sei o que todo mundo faz, mas é uma coisa que eu ouvi algumas vezes. Eu fico meio confuso como a pessoa planejou essa coisa. Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. Tipo... É... Eu não acho que gato não é um bicho que vai te ajudar muito na caça. Porque aqui, né, no prédio tem vários gatos. E eles são meio na deles. Eles saem, eles saem, eles entram, saem, entram. Eles não são, tipo, assolados na caça. Primeiro, eu não sou de caçar, né? Eu nunca atirei nesse... Eu sei que é... Eu já vi um... É popular nos Estados Unidos, até em vários lugares. E aqui não é tão popular. Então, meu vizinho tá quase sem roupa ali. É um tiozão grandão. Ele abriu a janela. Isso que eu vi agora. Então, precisava comentar. Mas... É aí. É isso aí. Eu acho que você vai... Vai fazer... Você vai aproveitar que esse é o curso que você tem, basicamente. Quem não tem cão, caça com gato. Vira lata. Tipo... A gente te fala... Eu ainda não entendo se o vira lata quer dizer um cachorro que tem várias raças diferentes. Que a gente ia falar a mutt. É um cachorro que tem várias raças. Não é uma raça só. Não é uma pure breed. Talvez é uma mistura de várias raças diferentes. Cachorro. Ou um cachorro que mora na rua. Né? Mas realmente quer dizer... Tipo... Vira lata que eles... Tipo... Vira a lata. They turn the can. Turn the can. Eu não entendo. E até tem uns palavras tipo... Viralatismo. Tem várias coisas que você precisa ser um psicólogo ou sociólogo pra meio entender. Então tem uma palavra... Cu doce. Cu doce. É... Quando a pessoa não... Tá fazendo uns joguinhos. É isso? Ou é outra estratégia? Eu ainda não sei. Cu doce. É uma coisa que... Até agora eu não entendi 100%. Uma pessoa tá tentando fazer uns joguinhos com você. É... O Dutty tem em inglês... They're playing hard to get. They're playing hard to get. They're playing games. Tem aquela música de... Acho que Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Pois tem NSYNC também. Eu nunca fui muito fã de boy band. Boy band. Tipo NSYNC. Eu gosto até de Justin Timberlake. Eu gosto de Justin Bieber. Mas quando tem pessoas numa banda... Tipo... Numa minha praia. É... Arroz da festa. Ele é arroz da festa. Tipo... Ele não é uma coisa importante pra festa. É... Em BBB eles sempre falam... Ele é um plantinho. Ele é uma planta. Tipo... Ele não faz nada. Ele é só uma planta. Arroz da festa é meio isso. Mas... Vocês não gostam de arroz e feijão? Tipo... Uma... Como comida de verdade... Tem que ser... Arroz. Arroz não é importante pra festa. Se você... Siga essa lógica. Bom... Não sei. Vamos ver. É... Agora... Rachando o bico. Tô rachando o bico. Tipo... Rach... Rachar é dividir, né? Tipo... Cortar na mente. Rachar o bico. Bico é... Tipo... O bico é isso, né? Isso é o bico. Mas bico não é coisa que... Acho que também tem grão de bico. Que a gente fala de chickpea. Acho que é chickpea. É... Que pra fazer rumos. Que ela até gosta muito de rumos. É... Rumos é muito bom. É... Rachando o bico... Bom... Não entendo. E também tem várias... É... Frases com animais. Que eu posso fazer. Tipo... Pagando... Pagando mico. É... Pagando pato. É... Primeira coisa. Se você quer aprender inglês. Keep up. O link está na descrição. Se você quer que eu reajo às mais frases engraçadas brasileiras. Comenta embaixo. Se você acha que eu errei. Ou que eu falei não faz sentido. Também pode falar nos comentários, né? É... Mas... Estou fazendo vídeos aqui. Às vezes estou caçando com gato. Às vezes eu tenho cão. Eu não sei o que estou falando. Mas quem te viu, quem te vê. Até a próxima. Valeu, galera. Peace!